E a gente começa o TVU Jornal falando de Câmara de Vereadores. Ontem foi dia de sessão no Legislativo e além dos seis projetos votados e aprovados pelos parlamentares, a equipe de esportes da TV Unifev recebeu uma homenagem de autoria do vereador Rodrigo Beleza. E a gente confere agora como foi. A equipe de esporte da Rádio e TV Unifev foi homenageada nesta segunda-feira. Os profissionais responsáveis pela transmissão dos Jogos do Votoporanguense receberam voto de congratulação de autoria do vereador Rodrigo Beleza. É uma satisfação muito grande poder homenagear todos vocês. Vocês são merecedores dessa homenagem, trabalham por isso, por transmitir para toda a nossa Votoporanga, para toda a nossa região, os Jogos do CAVE. Tem aquelas pessoas que às vezes não têm condições de estar indo até o estádio e vocês fazem a alegria dessas pessoas transmitindo os Jogos, levando para dentro da casa da população os Jogos da nossa Votoporanguense. Então, vocês são merecedores dessa homenagem, continuem com esse trabalho, continuem com essa filmagem, transmitindo os Jogos do nosso CAVE. Na verdade, a equipe é que merece todos esses elogios e homenagem. E a Fundação Educacional, e aqui representando o doutor Celso, gostaria de dizer que nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar prestando esse serviço para que Votoporanga e região tenham conhecimento das boas coisas que existem aqui e das boas causas que defendemos. Então, através da transmissão não só de futebol, mas de todos os eventos que acontecem em Votoporanga, Votoporanga vai se projetando cada vez mais no cenário não só da região, mas também do Estado e da nação. Então, nós da Unifev, nós da Fundação Educacional de Votoporanga, na palavra do nosso presidente, doutor Celso Vasconcelos, agradeço infinitamente a essa homenagem a todos os nossos colaboradores e a você, Rodrigo, muito obrigado por ter se lembrado de homenagear essa turma que sempre fica nos bastidores, mas que quando o trabalho aparece é uma coisa extraordinária. Entre os assuntos debatidos na tribuna, o que ganhou o maior destaque foi o desfavelamento do Matarazzo, uma reivindicação antiga dos moradores. Essas áreas foram uma das áreas que nós lutamos junto com o Fabiano para que construísse as casas populares em Votoporanga. Mas o que me traz estranheza é a quantidade de pessoas, o negócio nós estávamos nos resolveram sozinhos, a quantidade de pessoas envolvidas. A gente percebe que possa ter aí um fim, mas eu ainda só acredito quando ver as obras começarem a acontecer. É uma das grandes reivindicações daqueles moradores, tanto do Matarazzo quanto ali da Olímpio Frementon, que ali tem praticamente 15 famílias também, eles pedem o fim do desfavelamento. E nós sabemos que isto já foi promessa de campanha tanto da administração passada quanto da administração atual. Então nós estamos cobrando sim que a Prefeitura de Votoporanga possa fazer uma... com mais agilidade para propor o fim do desfavelamento, para dar casa com moradias, com dignidade a todos os moradores que moram naquela localidade. Nós sabemos que viver com uma moradia de qualidade é nós darmos respeito aos cidadãos votoporanguenses, principalmente aquelas famílias que moram ali por muitos e muitos anos. Tem famílias ali no Matarazzo, por exemplo, que moram ali há mais de 70 anos. Seis projetos de lei foram votados e aprovados pelos vereadores. A concessão de título de cidadão votoporanguense ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, a denominação do tiro de guerra Cabo Samuel Pereira Batista e também a lei sobre o regime de concessão do serviço funerário municipal. Além do convênio do Governo do Estado de São Paulo para o trabalho de identificação, cadastramento e castração de animais domésticos. E a denominação da Reserva Ambiental Doutor Antônio Carvalho também há abertura de crédito adicional de R$ 221 mil. E hoje à noite a TV Unifev exibe a sessão na íntegra às 7h15, logo após o TVU Jornal Segunda Edição.